Se você baixa o colesterol abaixo de 140, você não tem mais condições de produzir vitamina D. Então tem muita gente que não consegue mais produzir vitamina D porque tem um colesterol muito baixo. Ah, porque ele tinha uma dor nas pernas. Melhorou? Ele falou, não, piorou. Estatina dá dor nas pernas. Então aqui você bloqueia essa enzima aqui, a HMG-CoA-Redutase. Aqui, você não produz com esqualeno. Porque antes de produzir o colesterol, você tem que produzir esqualeno. E você também não produz com enzima Q10. Então é um problema sério, seríssimo, muito sério. Se você baixa o colesterol abaixo de 140, você não tem mais condições de produzir vitamina D. Então tem muita gente que não consegue mais produzir vitamina D porque tem um colesterol muito baixo. Então a vitamina D3, colicalsferol, sob a ação da hidroxilase que tem no fígado, ela vira calcidiol, que é o 25-Hidroxid, que é o que você mede no sangue. Nos rins, sob a ação da 1-alfa-Hidroxilase, ela vira o calcitriol, que é o 1-25-Hidroxid, que é o hormônio esteroidal poderoso. Você vai confirmar aqui que eu vou contar para eles. Eu estava dando sintonia no curso que nós damos, no Hotel Fazenda, nós acabamos um exercício de renascimento, um cara de 54 anos de idade, subiu no palco e começou a fazer um striptease. Tirar a roupa, não é? Dançando, tirando a roupa. Dançando, tirando a roupa. 54 anos. Eu dou sintonia, tem 34 anos que nós damos sintonia. Tem gente do mundo inteiro, faço sintonia em inglês, português, espanhol, falo três línguas, três dias, sem tradutor. Estou acostumado a fazer de qualquer jeito. Eu nunca vi nada disso. Depois de um exercício, um cara subir lá e descompensar. Pirou, 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 pirou. Tirando a roupa. Eu virei para Solange, fez Solange. Esse cara deve estar tomando estatina. Vai lá, não foi isso? Fala para ele. Falei, você vai onde? Falei, você vai onde? Aí o que você me trouxe? Liptória. Pum. Falei, está aqui o diagnóstico. Está matado a charada. Liguei para a mulher dele. Ela estava em Curitiba, né? Versão de sinopse, mas estava em Curitiba. Liguei para a mulher e falei, ó, seu marido saiu do ar. Descompensou totalmente. E, hein? Você estava lá, Jorge? Então, ela falou, eu estou indo para aí para te processar. Falei, pode vir. Você vai ter que buscar seu marido. Ele está totalmente pirado. Você estava lá, Jorge? Quando ela chegou, ele agarrou ela e deu um beijo na boca dela. Na frente de todo mundo, foi? Beijou na boca. Falei assim, mas esse é o costume dele? Falei, não, doutor, ele tinha isso quando ele tinha 19 anos de idade, ele me beijava na boca assim. Ela até gostou. Ele voltou aos 19 anos, não foi? Ele não deixava ela olhar para mim. Lembra? Lembra? Aí eu falei com ela assim, ela falou, eu estou lá, vou lhe processar. Falei, você não vai precisar. Eu trago seu marido de volta em 48 horas. Se você me prometer duas coisas só. Primeiro, você não vai levar ele em um cardiologista? Porque eu vou, essa porcaria, fez isso aí. E você não vai levar ele em um psiquiatra. Se você me prometer isso em 48 horas, eu trago seu marido de volta. Me conta mais da história dele. Ele só fez uma cirurgia de coluna. Até custou com 70 mil reais a prótese. Eu falei, ele fez cirurgia de coluna por quê? Ah, porque ele tinha uma dor nas pernas. Melhorou? Ele falou, não, piorou. Estatina da dor nas pernas. Tá bom? Deficiência de coenzima Q10, dor nas pernas. E depende de alguns casos, dá isso aí que você viu. O cara pira e volta no tempo. Isso está descrito na literatura. Aí nós introduzimos vitamina Q10 para ele. Coenzima Q10 para ele. Ela garantiu para mim que não ia. Usei até o Bicnol. Ela garantiu para mim que não ia levar em cardiologista nem em ninguém. Em 48 horas. Foi ou não foi, Solange? Ele estava curado, não tinha nada. E a dor nas pernas sumiu. Ele me ligou, falou, já bem? Falou, estou aí. Ligou depois, um mês depois, eu fiz follow-up com ele. Não tinha nada. E falou, a minha dor nas pernas também sumiu. E ele tomava estatina sem ser preciso também. Porque esse é outro problema. Passa sem ser preciso. E o que deve ser feito com ele. Mas não mudou com elazinho. Vamos lá. Thomas Stevens file, Vamos lá.